Olá, tudo bem com você? Hoje no 25º Domingo do Tempo Comum, refletimos sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, presente no Evangelho de Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Nessa história, um dono de vinha contrata trabalhadores em diferentes horários do dia, mas no final do dia paga o mesmo salário para todos. Essa parábola nos ensina sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Mesmo aqueles que chegam por último têm a oportunidade de receber a mesma recompensa que aqueles que trabalharam por mais tempo. Isso mostra que Deus não nos julga pelas nossas obras, mas sim pela nossa disposição em servi-lo. Além disso, essa parábola também nos lembra que Deus é um Deus de abundância. Ele nos oferece mais do que merecemos e nos chama a compartilhar essa abundância com os outros. A primeira e a segunda leitura de hoje destacam o que encontramos no Evangelho, isto é, nos fala sobre a misericórdia e o amor de Deus. E assim, somos convidados a viver esses valores em nossas próprias idas, que possamos ser como os trabalhadores da vinha, prontos para servir e receber com gratidão a generosidade de Deus. Que esse amor e essa misericórdia possam nos transformar e nos fazer crescer em nossa fé. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.